MÚSICA Salve rapaziada opressora do Areshotawa, tudo bom? Aqui é o Ares e nós já vamos chegar, meu irmão, oprimindo aqui esses Nazamones Que sinceramente nem sei o que eles estão fazendo aqui na minha cidade Até porque a cidade é minha, né? Então... Vamos nos preparar para derrubar esses caras, tomar a cidade e seguir o fluxo nas batalhas Ótimo MÚSICA 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 Melee Infantry! Quick march! Avail your orders! By your command! Quick march! Advance at speed! We await your command! Ready and waiting! At the double! Evocati! At speed! Avail your orders! At speed! At speed! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próximo marcha! Próximo marcha! Natural sonhos! Sim, comando! Próximo marcha! Próximos homens! Vámonos! 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 Um grande grande! Vámonos! Atira! Atire! Aqui nosso centro conseguiu! Atire! Atire! Pronto! Aqui já era! Atire! Atire! Engage! Sons of Mars! But for glory! One of our units has used all its ammunition. Charge! Ready for... Atire! 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 Our general is under attack! Atire! 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 The brave ready for orders! And forward! Atire! Atire! The brave rodents are on the ground! Atire! 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 Jupiter gives us strength! Atire! 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 Os cavalos estão prontos! Fora! Catrassnack Darnier! Os braços estão prontos para a morte! Catrassnack Darnier! Sai! Sacra em! Pronto para a batalha? Atsil, vamos! Para vocês aprenderem que não deve-se ficar entre o deus da guerra e sua presa. Meus salutations e os bons desejos do Senado. Espanha, Rositaña, Mauri. Ainda bem que os Gálatas pegaram todo o território e garantiram o meu domínio. A Lídia. Vamos ver meus clientes como estão. Bem-vindo, amigo verdadeiro. Eu acredito que você traz palavras que honram o seu povo. Os romanos são honestos, senhor. Vocês serão seus amigos honestos. Nós temos acordo aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir derrubar eles ou não. Nós temos encontro. Asta. Tudo bem, não tem problema. Eu tenho 65% mas vou promover todo mundo que eu posso. Nós estamos ansiosos para a batalha. É uma honra servir a Roma. Prontos para ordem. Cheguei a tempo. Expulsei eles da cidade. Cheguei bastante tempo. Vou falar da seguinte forma. Nosos reforços têm chegado. Sinceramente, esse reforço aqui não precisa nem lutar. Nem lutar mesmo. Vamos descer o território e enfrentá-los. Arxers! Aparece-nos! Descobre-nos! Grave romãs a um homem! E a velocidade! Aparece-nos! Ainda mais contra arqueiros! Nós descobrimos os inimigos escondidos! É só ignorar aqui, olha! Estamos começando! E第一 dos nossos alunos utilicou todas suas armadilhas. Morrie! Cabeça! 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 Corre! Cabeça! Pai, caçam! Um dos nossos unidos usou toda a sua amunição. Forçado! Nosso general está sob atacalho. Forçado! 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 Tchau, tchau. 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 E agora? Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. 14 de comida. Vamos lá. 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 Vamos lá.